Caralho Menina 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 Eu vou te matar Menina 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 Eu não vou parar Eu não posso esperar pra dançar Na minha cama eu vou de sua boca Não tenho outra garota Menina brasileira Você tem o sono insolida Eu sei que você é louca Pra dançar na minha vida Oi Menina 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 Eu vou te matar Oi Menina 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 Eu não vou parar Caralho Menina louca I don't wanna kiss and hold ya I just wanna grab ya Slow and choke ya Beat and bend you over Brasileira E no outra Desfairi da coisa doutra Garotinhas Não gostosas Não esquecei I was the one that broke ya Menina 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 Eu vou te matar Oi Menina 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 Eu não vou parar Caralho You are no fucking shit. You are no fucking shit. He's not going. He's still safe. I'm not going to kill it. I'm not going to kill you. Stop crying. O que é isso? Minha, eu voltei mais lá